Olá, Anjos e Valentinas, Miguéis e Helenas, como estamos? Hoje eu vou ser hipócrita, ah, eu vou ser hipócrita sim, gente. Eu estava indo gravar outro vídeo que era um react ao desfile do BTS pra Louis Vuitton, mas eu achei tão... tão lento que não é hoje que eu vou alimentar as armas que habitam esse canal. Porém, eu vou aproveitar o look e o dia de gravação, e quando eu disse que eu vou ser hipócrita é porque eu estou gravando com minha pele não real. Eu estou maquiado, tá? Só passei um corretivo e um iluminador aqui, um pouquinho de blush, mas eu estou com um glow, é suor ou é iluminador? Não sei. Eu só sei que hoje vamos analisar Instagram vs Realidade com foco em peles reais, que, mais uma vez, é uma nóia que desperta na nossa cabeça, por quê? O povo tem acesso a uma boa luz, a um bom Photoshop, a um fotógrafo profissional, enquanto que a gente, tirando nossa boa selfie no celular pocket da Xuxa, achando que vai ter o mesmo resultado, é aí que eu entro em ação, né? Muito prazer, eu sou o Breno Moreiro, o seu sommelier de tretas gringas de tutupéu, que só arroba Breno Moreiro no Twitter, no Instagram, no TikTok, e para os que muito pedem no cu. Siga-me em todas essas redes sociais, porque elas formam um ecossistema, e você automaticamente se tornará um cristal, e é com o seu brilho que a gente mantém esse ecossistema. Functioning. Working. Funcionando. Em espanhol, tá? E funcionando. Não sei, eu não sou muito bom de espanhol não, tá? Só consigo falar quando eu tô em situações de desespero. E aí é o seguinte. Eu queria trazer esse vídeo, que eu acho que é um assunto que tem que ser falado praticamente todos os dias. Muita gente se deixa enganar pelo que a gente vê na tela do celular e acha que é verdade, sabe? O povo conta tanta mentira que a gente vive uma era que o povo acredita que a mentira é verdade. E aí ela se torna pós-verdade. Porque tem tanto artifício pra fazer com que essa mentira pareça real que chega na era da pós-verdade. Que momento filosófico que chegamos nesse vídeo, né? Eu queria, inclusive, começar esse vídeo falando dela que, com mais de 50 anos de idade, fica jogando umas nóias na cabeça da gente. Porque, tipo assim, a J-Lo, a J-Law, ela sabe que ela é bonita. Ela tem uma boa genética. E aí quando a gente vê ela belíssima no Instagram e pensa, meu Deus, nossa, a mulher com a cara é lisa. Não tem um bigode chinês. Não tem uma marca na testa. Não tem um pé de galinha. Não tem, assim, nenhuma marca. Até o pescoço dela é liso. Essa mulher existe? Não! Ela não existe! Justamente porque ela só existe no Instagram. Na vida real, a gente vê uma J-Lo mais de verdade. Eu acho muito bizarro quando o povo edita tanto a foto que não tem nem pelezinha, assim, ó. Rugas naturais. Tipo assim, depende de idade, sabe? E assim, a J-Lo fala que a coisa que ela usa pra prevenir o envelhecimento da pele é só óleo de azeite. Que ela não usa mais nada, gente. Ó, J-Lo... É de rir, né? Quando a gente vê a foto dela fora de um contexto de Instagram, num evento, sem tratamentos, de edição de imagem, etc. A gente vê que ela tem vincos na testa. Novamente, normal. Até o cabelo tem frizz, coisa que na foto super editada não tem. O queixo, eu quero que você perceba, apesar do ângulo entre as fotos ser diferente, dá pra gente ver que o queixo deu aí uma arrebitada que não existe na vida real, né? E aqui, ó, em volta da boca, a gente vê que tem vincos também que aparece bem levemente na imagem que foi postada no Instagram. E a J-Lo, assim, querendo que a gente acredite que a cara dela é lisa desse jeito. Ela tem até uma bolinha aqui, ó, na bochecha, na foto de vida real dá pra ver, óbvio, que simplesmente sumiu. Eu quero que você repare também no pescoço e na gata que tá querendo roubar o meu momento aqui na câmera. Porque ela tá muito carente, né, filha? Eu vou ter que passar boa parte aqui do vídeo, ó, fazendo carinho nela. Senão, ela não vai dar sossego, né, filha? Ai, pai, eu não dou sossego, não. O canal é meu. Você que trabalha. E aí, eu tenho agora um compiladão de fotos da J-Lo. Pra gente ver que, na verdade, não é essa textura de faca lisa, não é nem faca lisa, não. Espátula que acabou de passar na manteiga. Porque, assim, a gente vê que na testa tem marcas naturais, gente, é uma mulher de 50 anos. E a J-Lo está perfeita, conservadíssima. Eu não tô falando que ela tá mal acabada, não. Mas é porque o jeito que as coisas aparecem no Instagram foge muito da realidade. E aí, quando você coloca uma ao lado da outra, você vê que, ei, então sou só eu que não estou me vendo pelo filtro editado do Instagram. Essa foto aqui, ó, eu não sei se é por causa do ângulo, eu acho que é o olho muito escuro e, assim, a Taturana que ela acha que ela colocou como se fosse cílios, né? Eu acho que deu uma faixa preta aqui e colocou o rosto dela pra baixo, sabe? Eu acho que esse olho muito preto por causa dos cílios pesou tanto que fez a coisa que a J.Lo mais abomina que é envelhecer. Dizem que a J.Lo não passou por nenhuma cirurgia, etc. Mas é claro que tem aí uma intervenção de algum procedimento não invasivo e etc. e tal. Mas você vê que a pele dela é muito boa. Olha, a testa dela é muito boa. A textura, né? Aqui, ó, tem pouquíssimos poros. É, não é pra qualquer um. O azeite até que ajuda. Tô tentando lembrar que ocasião é essa que ela tava vestindo com essa roupa que eu já xinguei essa roupa inclusive de muito feia e vendo mais próximo ainda meu Deus quem devia tá todo retocado era esse chapéu mas tá todo puído. Eu acho que alguma premiação de música. Aqui, ó, a gente vê que a textura da pele dela tá maravilhosa. E até os vincos e as linhas de expressão tipo, tão muito mais suaves. Acho que também tem a ver com a luz, né? Nossa, aqui ela tava belíssima. E é uma foto recente. Eu não sei se é prêmio da Billboard. Quem souber só pelo esse look aí de chapéu porque foi um look muito cafona. Era uma coisa meio cowboy apocalíptica. Kika Dasha do aze. Gente, eu amo desbancar a mentirada que a Kika conta com todos os filtros que ela usa pra postar foto no Instagram. Tudo bem que essa foto tá um pouco estranha por causa do jeito que a luz bate. que a luz tá batendo ao contrário, né? Geralmente a luz bate de frente no rosto quando a gente vai tirar uma foto. E aí tá batendo ao contrário. Então, não tá favorecendo muito o relevo natural da pele da Kika. Mas é importante destacar que Kika posta umas fotos no Instagram que você acha que ela é uma boneca de cera, né? Nossa senhora, é tudo mais liso do que não sei o quê. E dá um alívio tão grande trazer a Kika pra realidade com uma testa que não é lisa. Que tem umas bolotinhas aqui a colar. A gente vê que a Kika tem uma sobrancelha definitiva. Parece que tá até uma rena aqui, ó. Na verdade, ela não tem tanto pelo. E aqui no queixo, ó, ela faz muito essa cirurgia de vilain, né? Que é pra deixar o queixinho assim, igual o meu. Quando você chega assim pra frente fica mais evidente, ó. Nossa! Nem preciso fazer um preenchimento pra ser de vento, né? E aí, a Kika, ó, a gente vê que aqui na pele na região da bochecha já é um pouco mais caído. Mas o perfil dela tá excelente. Mas a textura da pele dela, eu não sei se é porque a luz, né, tá ao contrário. Parece que ela tem mais poros dilatados do que ela realmente deveria ter. Porque eu sei que a Kika deve fazer três procedimentos por dia. Deve começar no café da manhã. Isso aqui é ângulo ruim, gente. Eu sei que ela tava saindo da praia. Mas, quando eu falo as coisas que ela posta no Instagram é bizarro, né? Principalmente quando a gente vê a foto anterior e essa foto aqui que ela tá platinada. Eu acho que isso é uma época bem próxima uma da outra das fotos. Mas, assim, o bigode chinês sumiu. A sobrancelha que ela edita tanto aqui no Instagram, a gente vê que é bem diferente na vida real, né? Fora de uma luz boa, etc. e tal. Eu gosto que nessa foto que ela postou no Instagram pelo menos tem umas marquinhas aqui no pescoço dele tá dobrado. E o lábio também, né? Tem uma textura natural. De resto, tudo mentirada. Uma coisa que eu gosto também de comparar dessa foto com a anterior é aqui, ó. O contorno da mandíbula que simplesmente não existe na vida real mas uma coisa que a gente tem que destacar é que o perfil da Kiko tá bem condizente. Essa aqui é um exemplo muito bom porque nessa foto que ela postou no Instagram é como se ela tivesse assim ai, tô tão naturalzinha nem usei tanto filtro nessas horas que a gente vê que usou sim, né? O bigode chinês aparece na vida real a boca é a mesma parece até que não tem muito retoque mas você vê que olha com a Kiko é safada na foto que ela vai postar no Instagram ela joga uma luz bem dura que é essa luz que causa uma sombra muito marcada justamente pra destacar essa parte aqui do pescoço e dar mais contraste e evidenciar o desenho coisa que tá bem parecido com a foto sem tratamento mas eu acho que ela deu uma afinada viu? Porque a gente vê que é praticamente o mesmo ângulo o nariz ela não mexeu essa parte aqui ó debaixo do olho a gente vê que tem umas diferenças naturais de cor acho que é porque a Kiko tá sem muita maquiagem né? Na foto da vida real também a gente vê de novo que a sobrancelha ela deu uma mexida parece que no Instagram tá uma sobrancelha mais real tipo assim não tem um desenho muito marcado sabe? do início até o fim tem uns pelinhos saindo eu gosto aqui ó nossa esse dia rendeu fotos pra gente comparar né? é gente ela realmente deu uma afinada aqui ó deu uma levantada pra parecer um rostinho bem bonequinha e o mais interessante é que nessa foto que ela postou no Instagram que parece ser uma coisa bem ai tô naturalzinha etc e tal a gente vê que aqui que é branquela né? nossa no Instagram ela parece muito bronzeada eu Breno ainda não entendi qual que é a pira do bronzeamento tô tentando entender ainda o que que o povo usa principalmente o bronzeamento artificial acho que é pra dar um look de saúde né? não sei aqui eu gosto muito primeiro Kika de franja não acho que rende mas na foto que ela postou no Instagram a cara dela tá parecendo a da Chicago só que a Chicago tem 5 anos de idade e a Kika tem 40 e lá vai e ai ela tem a coragem de postar uma foto no Instagram mais lisa do que sabonete depois que a gente tira da embalagem e ai quando a gente vê a foto na vida real a gente vê que o bigode chinês é muito mais marcado essa coisa que as Kardashian adora quer ter muita maçã do rosto na vida real parece muito mais inchado tá? na foto que ela posta é tudo muito mais um mais harmonioso não sei o queijo a gente vê que é uma obsessão da Kika em mexer assim como a mandíbula mas eu acho que a Kylie das Kardashian é a que tem a cara mais inchada de preenchimento que de resto a Kika tem umas marcas na testa dá pra ver que ela faz questão também de tirar quando posta no Instagram e aqui a gente já vê uma diferença das sobrancelhas na vida real a sobrancelha dela tá num desenho mais natural do que na foto que ela postou esse perfil aqui eu gosto muito porque eu acho que a Kika adora mexer no perfil dela não que cause tanta diferença não mas você vê que o nariz ela deu uma mexida o nariz da Kika na foto tá com uma curva muito suave e na foto sem tratamento ele tem um desenho que joga o nariz um pouco pra baixo e diz a Kika que nunca mexeu no nariz aham nessa foto aqui que ela tá praticamente de frente nota mais lisa que a cara da Barbie gente a Kika de franja não dá eu tô mais incomodada do que a falcatrua que ela posta nas fotos e aí a gente vê que na vida real a cara dela é realmente muito mais inchada do que aparenta a boca até que eu acostumei com a Kika beçuda eu acho que combina com ela né porque ela tem essa coisa meio ai sou do oriente médio meio árabe né que ela é armina não vamos esquecer disso mas nessa foto aqui ó de antes e depois ela de franja ela com esse colar no pescoço que parece um trem de jedi né não gosto não e ela tá com um tanto de cinto no pescoço isso tá muito feio gente mas aí o que eu queria destacar nessas fotos aqui é que a maquiagem é praticamente a mesma o olho é praticamente o mesmo mas você vê que no geral é bem parecido se não fosse o tanto de airbrush airbrush quando você vai tá editando uma foto é um pincel que você coloca que ele deixa tudo meio esfumado coisa que na vida real a gente vê que tem muito mais diferença assim de tom tipo não tem uma luz estourando aqui igual tem no instagram mas a gente tem que reconhecer que a Kika é realmente bonita né dentro e fora do instagram essa segunda foto eu acho belíssima mas a bicha editou né nu a cara lisa até o formato da boca muda tudo bem que ela tá com uma boca mais séria né essa foto aqui de rosa aqui já dá uma diferença maior né ela tá parecendo a Megan Fox nessa foto que ela postou no instagram não entendi o porquê da lente na foto sem edição a gente vê que aqui ó debaixo da maçã do rosto ela já tem umas marcas que com certeza não vão aparecer nunca no instagram e até o desenho também do rosto é diferente que aqui ó na foto sem edição a gente vê que tem uma coisa mais sabe essa foto aqui eu amo aqui é cheia de cabelo na cara grudando na maquiagem coisa que nunca vai aparecer no instagram também e a pele dela é muito boa você vê que tem um vício né apesar dos quilos de maquiagem o vício da pele aparece o que eu quero que você preste atenção é nessa linha aqui ó da mandíbula que tá completamente editada na foto que foi pro instagram e na vida real a gente vê que não é tão reto na navalha assim né eu espero que você esteja assim sentindo um alívio aí de onde quer que você esteja assistindo essa foto aqui eu também amo porque eu gosto de ver os ângulos né como a Kika posta bastante foto pra gente analisar o material é maior e a gente vê que essa linha aqui é realmente uma obsessão da Kika e ela fica com o olho muito mais aberto na vida real né na foto tem um smize e o nariz empinado né que na vida real não é assim ó a Kika tava mais muito mais magra né que bom que ela tá menos magra desse jeito que tava esquelética e não combina com ela né a gente tá acostumado a chamar a Kika de cristal rabudo não cristal chupado a Kourtney eu acho que a Kourtney é um bom case ali no meio das Kardashians porque ao mesmo tempo que ela tá inserida ela não necessariamente abusa tanto mas ela também falou que o tratamento de fertilização in vitro mexeu muito com a saúde dela os hormônios etc eu gosto que o pescoço ela não editou tanto igual essa foto dela no Met Gala mas as proporções na foto que ela postou no Instagram incomodam um pouco não sei se você consegue reparar mas o queixo dela que é simétrico na vida real como a gente pode ver aqui ele dá um desvio é como se ela ficasse de lado mas só o queixo que fosse sabe se passar uma linha aqui a gente vê que o queixo dela não tá alinhado na foto que ela postou no Instagram mas a gata foi lá e tirou o bigode chinês as linhas de expressão em volta do olho e de resto acho que ela não mexeu muito não tudo bem que as Kardashian adora esse efeito e essa é fine tão natural quanto a luz que tá aqui me iluminando é Kourtney mas ainda assim a Kourtney eu acho que é uma das mais naturais sempre vou bater nessa tecla Mama Cris Mama Cris olha eu sei que você é obcecada com os blur que você joga em todas as temporadas do reality tanto no Keeping Up quanto no The Kardashians no The Kardashians eu acho que a Mama Cris perdeu a mão e se a gente for olhar assim prestar atenção aqui é uma pele bem diferente pra 67 anos a Mama Cris está excelente maravilhosa mas quando a gente vê ela no The Kardashians principalmente inclusive no trailer da terceira temporada ela tá com a cara parecida com a da Kylie só que a Kylie tem 40 anos a menos que a Mama Cris eu não sei onde a Mama Cris acha que a gente vai acreditar que aquele é o rosto dela de verdade a testa tem linhas de expressão em volta do olho eu acho que ela fez blaferoplastia que retira um pouco assim dessa pele que dá uma levantada mas acho que ela também fez um facelifting e de novo a obsessão com a maçã no rosto me incomoda muito mas é um alívio ver a textura natural do pescoço aqui no queixo aqui em volta da boca nossa Mama Cris pega muito pesado eu vou colocar essa foto de capa porque é a que mais me choca a Madison Chops eu tenho um ranço dela que ela fala que nunca fez nada nenhum procedimento que ela é completamente natural fia sua cara não queima não e o mais interessante é que a gente pode ver que como qualquer jovem ela tem uma pele com relevo tem umas bolinhas aqui umas bolinhas coladas ela fala que ela nunca pôs boca que ela nunca fez um foxy eye mentirosa e aí eu gosto que ela adora postar uma foto empinando a bunda no Instagram mas quando a gente vê na vida real a postura dela não é 100% do tempo empinada como perceber quando uma foto é editada eu sempre gosto de olhar barriga porque a área que o povo mais preocupa em segundo lugar vem rosto em terceiro braço ou perna depende do que está aparecendo quando tem um chiado na foto igual a gente pode ver aqui na barriga da Madison não existe esse tanto de linha reta no corpo tudo bem que ela está empinando a bunda então é mais fácil da linha do abdômen de perfil ficar mais reta eu fico impressionado como o povo acha que o corpo é feito na régua e no compasso essa foto aqui eu queria imprimir todas as vezes que o povo está se sentindo mal principalmente com seu próprio corpo porque é tanta mentirada é praticamente o mesmo ângulo e a gente vê que a cintura da Madison na foto que ela postou no Instagram é metade do que é na vida real tudo bem que tem uma postura mas claro que vai ter um photoshop aqui claro que vai ter um jogo de ângulo etc e tal e gente por favor não vamos se deixar enganar a Madison achando que ela veste 20 sabe a calça tamanho 20 fia não existe esse número deixa de ser maluca aqui ó eu vejo que ela fez alguma coisa para deixar o formato do rosto dela bem angular do jeito que está aqui com certeza rolou um procedimento que assim um dos padrões de beleza quando o povo vai procurar uma intervenção estética é ter isso aqui muito alto para dar uma coisa de modelo por isso que as Kardashian faziam o contorno aqui ó sabe para dar uma afundada aqui ó e realçar essa linha aqui ó que é a coisa da modelo né eu já fiz um vídeo sobre magreza vai lá assistir estou recebendo muitos comentários positivos e eu fico muito feliz que eu estou entregando um trabalho decente mas a Madison Chops assim a pele dela é muito boa até porque ela é nova se ela tivesse envelhecida aí era um caso de se preocupar mais ainda mas Fia você passou alguma coisa olha a diferença de uma foto para outra o ângulo dela de lado nossa como é interessante assim o quanto alivia ver uma pele com textura coisa que a Fia não gosta de postar no Instagram também não eu acho que a Madison B ainda é muito inspirada pela estética Kardashian-Jenner sabe essa pele lisa demais gente a geração Z nossa ela está perdida porque assim é cada padrão de beleza que elas colocam para si que eu vou te contar viu olha a diferença de pele da Madison que assim é linda mas é que tem umas bolotinhas está vendo e a Fia vai lá e me bota no Instagram uma pele lisa sem nada até na testa ela não abusou tanto não mas ainda dá levemente para ver e na vida real a gente vê que não é assim eu acho que ela mexeu também aqui no contorno do rosto e no nariz eu acho no mais até que não mexeu muito não a Normani gente aí que a gente vê como Kameh é bonita né olha a pele dessa mulher essa aqui entregou beleza dentro e fora do Instagram viu olha nossa a Normani é belíssima e eu acho que a Normani não mexeu muito na cara viu olha ela no Met Gala e assim deve ser muito legal ver as pessoas de perto no Met Gala meu sonho é ir no Met Gala nem que seja só para assistir claro que eu queria estar lá subir na escadaria do Met nós devemos ser assim completamente diferente ainda mais quem deve estar entrevistando as pessoas porque vê de perto coisa que a gente não tem acesso a gente vê pela tela e fica assim achando que é tudo liso lindo maravilhoso e a Normani aqui ó 100% real uns cabelos fora do lugar umas bolotinhas na pele tá tudo bem continua belíssima mas no Instagram a Fia também mexe Normani olha a pele dela parece que não tem um poro o Shawn Mendes também eu não acho que ele fez alguma coisa na cara não até porque a pressão para cima de um homem é muito menor mas a gente vê que a pele dele é bem cuidada eu já falei aqui no outro vídeo dele né mas é porque sobrou foto nesse aí eu tô aproveitando a gente vê que tem umas marcas em volta do rosto etc e tal a Camila Cabedio me surpreendeu eu acho que ela não é muito chegada num banho mas mas todavia entretanto eu acho que a genética dela ajuda né sou ilatina com muito orgulho custou eu usei um sotaque de Buenos Aires e a pele dela é muito boa eu tô passado tudo bem que ela é nova né mas pouquíssimas linhas de expressão nossa é a maquiagem muito bem feita pouquíssimos poros a Megan Fox eu amo que assim não dá pra negar Megan Fox é belíssima essa foto aqui é quando ela foi no match de franja mole não tá bom isso não mas o que eu gosto de ver é que a pele dela tem textura tem linhas de expressão não é aquela coisa que ela posta no Instagram sempre com aquela cara assim ó espirrei bate a foto ó e aqui a gente vê que a cara dela tem uns preenchimentos principalmente aqui linha de expressão de novo menos uma boneca de cera pro nosso imaginário né a da Doja eu acho a Doja belíssima eu acho que ela mexeu na cara sim né depois de tudo mas a textura da pele dela também é muito boa né gatas não dá pra discutir e é bom né ver assim uns cabelos grudando na cara coisa que a gente nunca vê no Instagram umas linhas de expressão mas a Doja sempre foi naturalmente bela a Gigi Hadid me surpreendeu o tanto que a pele dela é bem cuidada não acho que a Gigi se submeteu a muitos procedimentos não viu porque ela tem uma cara natural ela é caruda sim mas eu acho que é o gene de holandesa que as americanas tem um rosto mais fino né por ela ser toda misturada etc e tal eu acho que é bem dela a gente vê até no como que é o programa Real Housewives que ela sempre foi caruda sim agora a gente vai analisar a Katia Perry que é a bicha sabe ser bonita essa aqui entregou beleza e fatos tanto na primeira quanto na segunda foto porque assim a coisa do Instagram é sempre um ângulo muito trabalhado milimetricamente calculado mas na vida real gente a mulher parece a mesma coisa tipo assim o pescoço não tem uma marca na pele não tem uma marca tudo bem que a foto tá ampliada uma foto tirada com uma distância maior mas eu fiquei impressionado a Katia Perry não mentiu meus amores a Christina Aguilera por outro lado é que ela já enganou a gente né eu não sei se é exatamente o mesmo dia porque um olho tá diferente do outro apesar de ser muito parecido mas a boca a gata mentiu o contorno do rosto a gata mentiu quando postou no Instagram e a cara dela é muito branca né se comparar com o resto do rosto tá parecendo uma gueixa mas a textura da pele é muito boa isso não dá pra negar eu queria saber o que aconteceu com a Christina que ela mudou muito o rosto dela 42 anos é praticamente a mesma idade da Kika o que ela mexeu tanto no rosto eu posso estar fazendo uma pergunta muito besta mas é porque eu realmente não sei já sem sal obcecada pela saúde ai que eu adoro tratamentos não sei o que ela tava em algum desfile a was a huge tomboy podia cuidar mais da pele né fia assim a maquiagem aqui tá bem naturalesca que a gente vê que tem bastante diferença de cor de pele e tal mas no Instagram a fia vai lá e me enche de umas fotos eu acho que é ela que mais exagera no Photoshop tanto em foto quanto em vídeo só que ela fica nessa né ai eu was a huge tomboy ai que não sei o que pick me porque essa foto aqui ó que parece ser de paparazzi eu acho que é uma mistura de paparazzi pago etc e tal que é uma diferença muito grande de uma foto pra outra em termos de tudo textura de pele cuidado mas é que a gente vê que ela tem pelo menos umas linhas de expressão né eu não sei quem tirou essa foto mas pra mim essa foto tem algum tipo de edição tá muito bem demarcado o limite acho que foi em algum jogo de basquete porque me marcaram nisso mas a qualidade da pele ou melhorou bastante ela tava vivendo uma vida bem dabaderna ou a maquiagem é muito boa né não sei porque olha aqui isso acho que é no Met Gala não sei também não me interessa saber mas a gente vê que a pele dela é uma textura muito diferente da foto anterior suspeito viu não sei se aquela foto é de vida real não olha aqui de novo isso aqui é do Met Gala que eu tenho certeza a pele dela assim é boa e tal mas lisa desse jeito que apareceu nessa foto com fundo desfocado eu duvido vivo sem sal esse vídeo aqui eu gosto muito e eu quis trazer porque eu fiquei impressionado com o contorno de rosto da Kika a gata harmonizou com força olha aqui ó o implante gritando até se a gente ver eu vejo até a marca da agulha do Botox e nossa o rosto o formato aqui ó eu achei muito estranho coisa que a gente não vê normalmente né acho que é do ângulo o Brad Pitt a pele dele real é muito boa né esses dias eu assisti Seven pela primeira vez nossa ele era muito novinho o Brad Pitt tá com uma pele muito boa porque ele já tem mais de 50 anos também assim né pra homem é muito mais de boa mostrar a linha de expressão do que pra mulher a Ana de Armas eu fiquei impressionado com o skin care da gata viu nossa meu sonho tem essa pele bem viçosa assim bem um sabe um ai acho tudo a Taylor Swift também fiquei impressionado com a qualidade da pele da gata e aqui pra gente fechar eu trago a textura de pele real das celebridades na festa do pós do Oscar gente a Kylie eu vejo aqui ó o fio de sustentação que ela colocou a marca de novo a Kylie aparenta ser muito mais inchada na vida real sem edição mas ainda assim eu acho ela belíssima o rosto dela sem nenhum procedimento é muito mais fino e parece que quanto mais ela foi colocando e eu já falei isso aqui a pele vai esticando quanto mais preenchimento você coloca não necessariamente a pele vai voltar ao normal é como se fosse um balão né o balão depois que você enche e aí ele esvazia ele fica com uma textura diferente a pele é a mesma coisa então a Kylie eu não sei como que vai ser quando ela estiver mais velha mas ela vai ter que fazer algum tratamento pra elasticidade depois desse tanto preenchimento o Shawn Mendes nossa ele parece que deu uma envelhecida eu não sei se o cabelo dele sempre foi claro se é a luz que variou mas eu achei ele feio mais feio que o normal a sensual de novo essa pele dela não sei não me engana tipo assim não é que é uma pele mal cuidada mas é porque ainda tô encucado com aquela foto que ela apareceu com o Blanc com a pele muito lisa a pele dela não é lisa desse jeito dá pra ver aqui ó ó isso aqui é pra te motivar ele não tem nenhuma desculpa pra ter essa pele de sapo é o homem mais rico do mundo Jeff Bezos com essa pele podre nossa senhora meu filho vai se tratar garoto vai passar um laser um botox etc e tal vai usar pra esse dinheiro seu para de arrancar dinheiro nosso vai dar um pouco de dinheiro pros outros dou um pouco de dinheiro pra mim que eu faço um personal tratamentos estéticos em você só te indico ai faz isso e isso dinheiro não vai ser o problema no mais eu quero saber gostasse desse vídeo cristal eu amo trazer vídeos de anos e depois instagram versus realidade peles reais eu acho que peles reais é um dos assuntos mais pertinentes que eu posso trazer aqui no canal porque eu estou aqui pra isso pra tirar a ilusão que os famosos colocam na nossa cabeça no mais eu agradeço a sua companhia e um grande beijo pra você neném até o próximo vídeo tchau